Baby Alive Brasil apresenta Baby Alive na piscina com surpresas Nesse dia lindo de sol a mamãe deixou a gente ficar na piscina, estou tão contente Eu também estou contente, eu adoro piscina, mesmo meu cabelo ficando esquisito É, o seu cabelo tá bem esquisito mesmo, vamos entrar na piscina? Claro que vamos, vamos agora, a mamãe deixou Crianças, na piscina vai ter surpresinhas pra vocês Vocês querem procurar surpresas na piscina? Eu vou dar um mergulhão na piscina E lá vou eu Eu também vou mergulhar E aí Crianças Agora eu vou jogar as surpresas Eu já peguei um lá, eu quero abrir a minha surpresa Eu adoro o Zuma Tô achando outra Abre amiguinha É o Nemo, eu adoro o Nemo Também achei uma surpresa Um Minion Eu adoro o Minion Espero que vocês tenham gostado do vídeo Um beijinho Até o próximo Tchau Tchau Tchau